Oi pessoal, tudo bem? Olha aí, passando aqui pra falar pra vocês rapidinho, pra vocês não ficarem tristes, tá bom? A gente só vai dar um tempinho só nas nossas lives, tá? A gente pede pra vocês continuarem assistindo nossos vídeos, acompanhando nosso trabalho, mandando lá sempre o seu joinha pra você que não é inscrito ainda já se inscreve no nosso canal também, compartilha também as nossas receitas, tem bastante conteúdo bom aí e a gente tem muito vídeo ainda pra fazer, mas as lives a gente vai dar um tempinho aí, tá certo? Até logo, logo a gente volta pra fazer de novo, tá certo? Gente, olha, muito obrigado aí pelo carinho de todos vocês, né? Por enquanto, olha, até já e olha, vai acompanhando nossos vídeos aí, tá bom? Que amanhã já tem vídeo novo aí, tá bem? Um grande abraço, um forte beijo enorme no coração de vocês, tá? Fiquem com Deus, vamos lá, até a próxima!